Papapatati, papapacatá Todo mundo com a gente! É isso aí, papatata! Legal! Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço, ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente e balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente e balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado, põe a cabeça pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor